Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lá, aqui com muito prazer, muita satisfação. Hoje nós iremos estudar em detalhes o artigo 42 da Constituição. O artigo 42 da Constituição, ele diz respeito especificamente aos militares, né, aos militares. E aí o seguinte, eu tenho que explicar pra você uma coisa. O sessão 3, ele fala assim, ó, dois militares dos estados, do DF e dos territórios, né. O que acontece? Redação dada pela emenda constitucional número 18, né. Ou seja, o que que acontece? Lá na Constituição Federal, no seu texto original, no texto original, trazia a seguinte informação, dois servidores militares, né, dois servidores militares. Então a Constituição de 1988, ele tratou dois grandes grupos, grupos, né, servidores civis, que são aí a grande maioria, e os servidores militares. E aí o que aconteceu? Chegou a emenda número 18, né, chegou a emenda número 18, e a emenda número 18 falou, parou, tem nada disso de servidores militares, né. Agora serão o que? Militares. Então ele chamou de militares. Então, se na sua prova tiver servidores militares, tá errado. Por quê? Por força da emenda constitucional número 18. E sobre isso, né, nós temos que falar o seguinte, que isso aqui foi um bloco de emendas constitucionais muito importante, ó, emenda 18, ok, emenda 19, e a emenda constitucional número 20, né. Eu acho de extrema importância o aluno concurseiro ter esse conhecimento, né. Todas essas emendas aqui datam do ano de 1998. A emenda 18 foi a emenda destinada aos militares, né, aos militares. A emenda 19 foi da reforma administrativa. Reforma administrativa. Na tentativa de implementar o quê? Uma administração pública gerencial no Brasil. Tentou-se flexibilizar um pouco mais a Constituição de 88. Já a emenda número 20, ele tratou o quê? Da primeira grande reforma, a reforma da Previdência. Olha aí, Previdência. Tá, uma grande reforma da Previdência. Foi a primeira grande reforma de inúmeras reformas, né. E, claro, essa seção 3, né, que é o artigo 42 da Constituição, ele sofreu muitos reflexos da emenda número 18, tá. Número emenda 18, que foi a emenda aí destinada aos servidores. Bacana. Feita essa introdução, vamos aqui para os dispositivos aí constitucionais, né. Ah, professor, você vai fazer de forma rápida? Não, eu vou fazer detalhada para que você realmente tenha um entendimento, né. Eu sempre falo que minha aula, ela é exaustiva, não exaustiva de cansaço. Ela é exaustiva de conhecimento, onde aqui você vai ter todos os conhecimentos necessários para acertar qualquer questão de concurso sobre esse assunto e de qualquer banca. Podem ter certeza disso. Vamos lá, artigo 42, né. Vamos lá. O que acontece no artigo 42? Você tem que entender a lógica, né. Então, nós temos aqui, a seção 3 fala dois militares. Dois militares dos Estados, DF e territórios. Ou seja, quando a gente fala militares, o termo militares ficou quem de fora? Ficaram as Forças Armadas, que lá eles são militares também. As Forças Armadas, elas são regulamentadas pelo artigo 142, 142 da Constituição. Aqui eles vão falar que é das polícias, né. Dois militares dos Estados e DF e territórios, né. Então, vamos lá, né. Os membros, primeiro, ele chamou os membros, né. Os membros, né. É diferente de servidores. Os membros, né. Os membros das polícias militares e corpo de bombeiros militares. Instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina. São militares dos Estados, DF e dos territórios. Está aí. Então, ele definiu membros, né. O que que acontece, né. Instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina. Então, hierarquia e disciplina são dois grandes princípios que vão nortear os seus estatutos. Aí, ó. Os seus estatutos serão aí, serão norteados pela hierarquia e pela disciplina. E pelo fato, né, de eles serem norteados pela hierarquia e disciplina. Por que hierarquia e disciplina? Porque esse povo aqui vai combater o crime. Então, eles terão armas de fogo, terão porte, terão posse de arma no exercício. Está certo? Então, o que que acontece? Se você não impor uma hierarquia e uma disciplina à tropa, vai dar merda. Vai dar merda. Então, pelo fato, né, dessas pessoas que estão aqui, né, dessas instituições, gloriosas instituições da polícia militar, que nos protege contra o crime, ter um nível de hierarquia e disciplina muito maiores do que os servidores civis, que o constituinte falou, opa, parou. Então, esse cara aqui não é considerado, tá? Ele não é considerado aqui, o quê? Ele não é considerado servidor público, mas sim militar. E ele é militar, ele é um membro da corporação. Pronto, né? Vamos lá. Parágrafo primeiro. Ok, né? Parágrafo primeiro. Esse parágrafo primeiro, a gente vai subdividir ele em várias partes, né? Vamos ler ele na totalidade. Olha aí, ó. Redação da emenda número 20, né? A emenda número 20, você sabe que é a emenda da Previdência. Você tem que ter essa noção, né? Vamos lá. Aplicam-se aos militares dos estados, do DF, dos territórios, além do que vier ser fixado em lei. Então, é o seguinte. Além do que ser fixado em lei, claro, né? Lei federal e lei estadual. As disposições do artigo 14, parágrafo 8º. Primeira disposição, que a gente vai ler essa disposição. Segunda disposição, artigo 40, parágrafo 9º. Beleza, a gente vai saber essa segunda disposição aqui. Depois, as disposições do parágrafo 2º e 3º do 142, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do artigo 143, parágrafo 3º, lei específica estadual, do inciso 10, ok? Sendo as patentes dos oficiais conferidos pelos respectivos governadores, né? Já vou explicar essa parte final, né? Sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Ou seja, professor, quem que vai conferir uma patente de coronel? Somente o governador. Ah, professor, então significa dizer, cara, do seu respectivo estado. Significa dizer que o presidente da república não pode conferir a patente de governador para a polícia de Mato Grosso do Rio. Não pode, tá? Não pode, né? Ele vai conferir isso das forças armadas, né? Que é da sua área de atuação, de sua competência. Então, sendo as patentes oficiais, dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Então, é uma competência exclusiva que não cabe aqui, não cabe aqui delegação. Bacana, né? E, claro, que isso aqui vai estar disposto na lei específica estadual. Cada lei estadual vai ter a sua regra específica, né? Então, vamos agora bater cada dispositivo desse aqui, que isso aqui é a parte mais importante da aula. Primeiro, artigo 14, parágrafo 8º. Tá aqui, ó, parágrafo 8º. O que que diz aqui? O militar é alistável e elegível, atendidas as seguintes condições. Hum, ó, quando ele fala alistável e exigível, significa dizer o seguinte, que o militar, ele pode concorrer a cargos públicos. Alistável. Alistável é concorrer. Alistável é elegível. Ou seja, no caso de vitória, né, o militar poderá exercer o seu cargo. Tá aí. Então, diz isso. Então, os militares podem. Pode, pode. Só que é o seguinte, diferente do servidor civil, que ele vai ter um afastamento do seu cargo, aqui é diferente a regra. Por quê? Porque o militar, cara, ele é uma atividade exclusiva. Ele quer que ele seja apenas militar. Militar. Só isso. Vamos comigo. Vamos lá. Primeira regra. Se o militar contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Até 10 anos de serviço, então, ele será afastado da atividade dele. Se contar com mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para inatividade. Então, vamos lá, se contar com menos de 10 anos de serviço, ele vai ser afastado da atividade dele. Então, ele vai ter uma descompatibilização da atividade dele para ele concorrer ao alistamento. Se contar com mais de 10 anos de serviço, ele será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Ou seja, ele vai para inatividade aí. Isso acontece muito, isso acontece muito aí com os militares. Ele é eleito, a partir do momento que ele é eleito, ele vai para a reserva, ele passa para a sua inatividade. Por quê? Porque ele não pode utilizar do cargo que ele tem, porque militar é diferenciado. Então, militar é todo diferenciado pela hierarquia, pela disciplina, não pode sofrer influências. Então, ele vai ser o quê? Para inatividade. Cara, isso cai em concurso. Então, esse aqui é o primeiro dispositivo que cabe ao militar. Vamos lá. 40, parágrafo 9. Dica de professor concurseiro. Toda vez que você lê o artigo 40 da Constituição, você tem que ter a formação de juízo de valor bem claro. Professor, qual que é o juízo de formação que eu tenho que ter quando eu leio o artigo 40 da Constituição? O artigo 40 da Constituição diz respeito à aposentadoria dos servidores públicos. Então, está aí. Então, é o seguinte, aposentadoria. Ok. Então, o que está acontecendo aqui? Então, o constituinte, ele está falando lá no capítulo dos militares, que ele vai ter uma regra comum entre o servidor civil e uma regra comum ao militar. Vem comigo. O que diz? O tempo de serviço federal, estadual, distrital ou municipal, será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto dos parágrafos 9 e 9a do artigo 200, o tempo de serviço. E o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. Ah, professor, o que significa isso? Significa dizer que o militar, eu vou supor que eu tenho três anos de administração municipal, eu venho ingressar na polícia militar, quer dizer que eu vou levar comigo esses três anos, como está como tempo de serviço. É isso. Isso que está dizendo aí. Então, mais que justo? Com certeza. Ao mesmo tempo, se for ao contrário, eu fiquei 20 anos na corporação e eu decidi falar, não é isso que eu quero da minha vida. Você vai pedir baixa, você vai sair. Você vai solicitar sua baixa, você vai sair. E o que acontece? Esses 20 anos não é perdido. Você pode ir para o servidor civil, para um cargo civil e você carrega consigo esses seus 20 anos. Bacana? Fechou? Vamos lá. Agora, artigo 142, parágrafo 2º. O que acontece? Não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. Olha, é uma grande restrição. Então, é o seguinte, o cara lá sofreu uma infração. Uma infração e a punição dessa infração é prisão militar. Ele vai ficar retido lá no quartel, por exemplo. Então, a partir do momento que ele está sendo retido, que ele está lá confinado, lá no batalhão, lá no quartel, o que acontece? Ele já está privando a sua liberdade de ir e vir. Está privando a liberdade de ir e vir. Está privando a liberdade de ir e vir. E aí, professor? Aí é simples. Aí é muito simples. Ah, professor, a família pode ingressar com uma HC? Não pode. Por quê? Porque, bem claro, o artigo 142, parágrafo 2º. Aí, o que acontece? O artigo 142 não é um artigo para as polícias militares e corpo de bombeiros. O artigo 142 é privado para as forças armadas. Mas, por força do artigo 42, parágrafo 1º, ele falou, essa regra que é lá para as forças armadas também servirá, também servirá aqui para os militares. Bingo. Então, isso aqui cai, isso aqui é comum, cara. Não caberá a rabias corpus em relação às punições disciplinares militares. Beleza, está aí. E agora? Agora, vem o artigo 142, parágrafo 3º, a mesma regra. Aqui nós temos 10 incisos, né? O que acontece? Essa regra aqui são para as forças armadas. Mas o constituinte disse que essas regras também são aplicadas para os militares e polícia militar e o corpo de bombeiros militar. Vamos lá. Os membros das forças armadas são denominados militares, aplicando-se leis, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições. Ou seja, então o constituinte falou o seguinte, olha, eu vou trazer aqui 10 disposições sobre a carreira e sobre a condição do militar. E essas 10 para garantir esses 10 direitos aí. São 10 itens, 10 incisos. Cada inciso tem uma perspectiva, tem um objetivo específico para cada item desse. Cada item desse tem um objetivo. Então, o que acontece? Além do que? Isso vai notar o que? Elaboração de diversas leis para regular o estatuto, o regimento dos militares. Então, primeiro, não tem muito problema aqui no primeiro. Vamos lá. As patentes com prerrogativas, direitos e deveres e as inerentes, e a elas inerentes, são conferidas pelo presidente da república e assegurados em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos aos títulos e postos militares, juntamente com os demais membros, o uso de uniformes das forças armadas, né? Mesma coisa. Isso aqui está lá nas forças armadas, mas vai se aplicar para a polícia militar. Então, vamos fazer uma analogia. E aí, ali que tem várias coisas aqui. Primeiro, as patentes, as prerrogativas, os direitos e os deveres inerentes são conferidas pelo presidente da república. Então, é o seguinte, ó. Então, quem vai conceder isso? Quem que vai nomear? Ó. O ato de nomear. Então, da União, vai ser o presidente da república. Aí. Tá? Estados. E, desse título federal, governadores. Beleza. Ok. Tá? A nomeação, primeira parte. Vamos lá. E isso aqui, é... Esses duas prerrogativas do presidente e do governador são para quem está na ativa, ou seja, em exercício. Ok. Aqueles que foram reformados. Desculpa, está na reserva. Aqui que é reserva. O cara sai da ativa e ele vai para a reserva. A qualquer momento ele pode ser convocado. Beleza? E aqueles que são reformados. O que que são os caras que estão sendo reformados? O cara, durante a ativa, aconteceu um acidente com ele e capacitou para o exercício. Ele vai para a reserva? Não. Ele vai o quê? Ele vai ser reformado. Tá? Ele vai ser reformado. Então, serve para os três itens, né? Ok. Sendo-lhes privativos os títulos impostos. Ou seja, então esse cargo aqui, não cabe, não cabe exercício temporário. Ó, não cabe exercício temporário. Tá? Ok. Somente titulares. E no caso aqui, concursados. Isso que quer dizer, ó, ó, sendo privativos os títulos impostos militares. Beleza, né? E juntamente com os demais membros, aí vem, eles podem ter usado, ó, uniformes das Forças Armadas, né? Então, os demais membros somente poderão usar, eles poderão usar uniformes, né? Ah, professor, eu sou civil, quero ter um uniforme igualzinho do Exército, da Brindão. Eu não posso, cara, porque esses uniformes são do Brasil, é do Estado brasileiro, né? É do Estado brasileiro. Então, se é do Estado brasileiro, né? Se é do Estado brasileiro, o que que acontece se é do Estado brasileiro, né? Se é do Estado brasileiro, o que que acontece aqui? Vai somente, o Estado brasileiro falou, somente Forças Armadas, somente eles podem usar, né? Então, isso aqui é a primeira regra geral aí, né, para o ordenamento aí das polícias e para o Exército. Segundo, né? Esse segundo aqui é muito interessante, cara, muito interessante, é que com certeza é o item que nós iremos enviar, nós vamos investir o maior tempo possível, né, dada a dimensão. Vamos lá. Os militares em atividade, ó, essa regra são para hoje em atividade, tá? Lá você vira que tem atividade, tá? Reserva em reformados. Na prova, o examinador troca esses nomes, né? Vamos lá. Vamos lá. O militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil, permanente. Tá? Aqui é permanente, ou seja, concursado. Tá? Vamos lá, né? Vamos lá. O que que acontece aqui? Beleza. Aí ele já coloca uma ressalva, que é do artigo 36, ressalvada, esquece, esquece essa ressalva, né? Então, é o seguinte, eu sou servidor público militar, beleza, sou lá capitão, eu vou lá, faço concurso para a Receita Federal, beleza. O que que acontece comigo? Será transferido para a reserva nos termos da lei. Ah! Calma, muita calma nessa hora que a explicação aqui, tá aí. Então, é o seguinte, eu posso fazer concurso? Posso. Posso tomar pode? Posso. Mas o que que acontece? Esse cargo é inacumulável, tá? Inacumulável. Isso que está escrito aqui, tá? Ele é inacumulável e ele vai para a reserva. Ele vai para a reserva imediatamente, tá? Ele vai para a reserva. Agora, nesse texto aqui do artigo, o artigo da emenda constitucional 77, traz uma ressalva. Com licença, meu amigo, minha amiga, eu sou o professor Lack, inicialmente quero pedir desculpas por ter interrompido os seus estudos, mas essa aula é uma aula demonstrativa aqui do site LAConcurso. Quero dizer para você o seguinte, que você pode assistir o restante dessa videoaula, você pode ter o material de apoio dessa videoaula e muito mais o nosso curso completasso, pré-edital para o INSS. Valor do curso? Valor do curso custa 10 parcelas de R$ 45,00 e nós temos uma promoção, essa promoção aqui até o dia 3 do 6, ela custa 10 parcelas de R$ 30,00, né? Mas vamos fazer o seguinte, você que está assistindo esse video, até para prestigiar, até uma forma de amenizar aí a sua, a interrupção do seu video, você vai falar o seguinte, olha, olha, você vai entrar em contato, você vai clicar aí, tem um link aí do WhatsApp, você vai falar o seguinte, eu quero a promoção, eu quero o código promocional do curso pré-edital do INSS que o professor LAC falou no vídeo, então tem um link aqui embaixo, tem um link aqui embaixo de um WhatsApp, você vai direto para o atendimento, lembra-se que o atendimento tem horários comerciais de atender e ali vai te fornecer um link para você pagar aí 10 parcelas de R$ 30,00. Cara, um curso super competitivo, é um curso na qual nós estamos nos dedicando muito, inclusive no último concurso, 2016, eram 2.200 vagas, salvo engano, e nós tivemos 204 pessoas, alunos, que nós ajudamos a ser aprovados nesse concurso, 204 pessoas. Cara, então o curso nosso é muito bom, é o melhor custo-benefício, eu peço para vocês aí um voto de confiança. Meus amigos, um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.